Fala folgados, aqui é o Fou, e bom, eu não vou ficar dançando muito em volta aí do assunto, como vocês podem ver aí o título do vídeo, eu não aguento mais, infelizmente, ficar sem fazer vídeo pra vocês. Não aguento mais ficar sem fazer vídeo, sem fazer live também, tá? Pra quem não sabe aí, o canal deu uma pausa, né, na verdade eu entrei de férias aí junto com a minha esposa, pra quem não tá sabendo de nada disso, tá sabendo agora, enfim, nós entramos de férias juntos e fomos para os Estados Unidos, pois é, passamos alguns dias lá, graças a Deus, voltamos pro Brasil tranquilamente, só que logo quando a gente voltou pro Brasil, a gente pegou Covid, na verdade a gente pegou Covid lá, né? A gente se cuidou dois anos e meio aqui no Brasil pra não pegar Covid, e a gente pegou Covid lá nos Estados Unidos, tá? Foi lá mesmo, a gente voltou com Covid, tá? Mas não deu nada, a gente ficou só com um pouco de tosse, alguns calafrios, mas a gente não ficou com falta de ar, a gente ficou com um pouco de cansaço também, mas não deu, o mais importante é que não deu falta de ar, não deu febre, olha que coisa legal, não deu febre, então assim foi bem ameno mesmo, tá? Foi bem ameno, então eu não voltei pro canal porque eu tava me recuperando, tá? Eu fiquei com um pouquinho assim, eu tava tossindo muito assim, sabe? Eu ainda tô tossindo, ah tá, ainda tô tossindo, faz mais de 15 dias já, né? Já passou, não tô mais com nada, graças a Deus, mas ainda tem alguns resquícios quando eu vou respirar, dá vontade de tossir de vez em quando, tá? Então eu já peço pra vocês se acostumarem aí, que eu acho que esse sintoma aí vai ficar mais ou menos um ou dois meses aí, né? Pelo que eu entendi, pra sarar por completo aí fica uns dois, três meses, enfim, então às vezes eu tô tossindo, mas não foi nada sério, tá? Não foi nada sério, a gente já tá bem, tá? Estamos bem, só tossindo de vez em quando mesmo. Mas no auge do negócio a gente tava com calafrio, um pouquinho de dor de cabeça e tosse, né? Mas como eu disse pra vocês, o mais importante é que não afetou o nosso pulmão aí, a ponto de a gente ficar com falta de ar, sem conta que a gente tava em outro país. Enfim, o que aconteceu? Como que a gente pegou? A gente não tava usando máscara, tá? Eu lembro que a gente chegou em São Paulo, de São Paulo a gente ia pros Estados Unidos, logo no avião pros Estados Unidos o pessoal já não tava usando mais máscara, tá? A gente chegou lá, a gente foi pra Orlando, pra quem não sabe aí. A gente chegou em Orlando e não tinha ninguém usando máscara, ninguém. Eu falei, não é possível. Eu acho que aqui nos Estados Unidos não tem mais o Covid, né? Não tem mais. Eu acho que, né? A gente ficou tão confiante porque não tinha ninguém, nem os idosos. Era zero máscara. Tipo assim, a cada 100 pessoas tinha uma com máscara. Eu falei, não, não é possível. Aqui eu acho que não deve ter Covid mais, né? Não deve. Isso deixou a gente tão confiante que a gente não usou máscara, tá? E eu sou daquele cara que eu não saía de casa sem máscara. Eu limpo todos os meus... Tipo assim, compra coisa no mercado, eu chego em casa, eu limpo com álcool tudo. Tudo que eu compro que vem do correio, eu limpo com álcool, lavo a mão com álcool, enfim. Eu tava me cuidando super bem. Daí a gente descuidou um pouco lá fora nos Estados Unidos e a gente pegou Covid. Pois é. Mas graças a Deus não foi aquela variante mais forte. Como eu falei pra vocês aí, ainda tá um pouquinho de tosse. Mas, enfim. Então foi isso. Um leve descuido aí, 10 dias de descuido. Foi o suficiente pra gente pegar. Mas não foi nada sério, graças a Deus. Tá? Então daí a gente chegou, ficamos marinando aí em torno de 15 dias. E agora a gente já pode voltar ao normal, tá? Não estamos mais, não estamos transmitindo mais nada, graças a Deus. Tá tudo certo agora. Então foi por isso que eu não fiz vídeos e nem live pro canal. Porque como eu tava tossindo muito, eu também queria poupar minha garganta e tal. Porque fazer live todo dia, arrebenta aí com as cordas vocais e etc e tal. Eu queria recuperar 100%. Só que eu não consegui recuperar 100% por causa dessa tosse, mas... Agora eu acho que já dá pra gente voltar a fazer vídeos aí e lives. Então eu peço perdão aí pra quem achou que ia desistir do canal aí por causa do título e tal. Foi uma pegadinha mesmo e tal. Eu tava com muita saudade de fazer live pra vocês aí, né? Muita saudade de fazer vídeo também. E nas lives aí eu vou contando pra vocês como foi a viagem, tá? Mas é isso aí, tá, folgados? Eu vim aqui só pra falar pra vocês aí que a gente tá voltando ao normal. A partir de amanhã o canal volta ao normal, que é quinta-feira, né? Com lives e vídeos todos os dias. Já tava com muita saudade de fazer aqui esse conteúdo pra vocês, hein? Muita saudade mesmo. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos vocês aí. Um grande abraço. A gente vai se falando aí durante a semana e a gente vai contando aí sobre a viagem, como foi, como a gente fez, etc e tal. Caso vocês queiram saber, senão só joga mesmo, tá? Sem contar, antes de eu desligar aqui, a gente tem que testar isso aqui, ó. Elden Ring de PS5. Caramba, não dá pra ver o PS5 aqui, né? Não dá, tá muita luz aqui, cara. Muita luz, enfim. Elden Ring de PS5. Quero muito testar, porque no computador ele continua dando tranco. Tá aí no Playstation aí, nos consoles, o pessoal tá falando que tá um pouco melhor. Então eu quero muito testar com vocês. Quem sabe amanhã na live já, né? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Tenham uma boa tarde aí, uma boa manhã, uma boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. E até a próxima. Falou, folgados. É nóis! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.